Quando nós pensamos toda esta questão da sustentabilidade nas diferentes dimensões, ESG, Ambiente Social e Governance, é efetivamente toda a componente de Governance que permite estabelecer os critérios que a empresa, especialmente o compromisso da administração e de toda a empresa em todos os outros diferentes papéis e dimensões, é através da Governance que nós vamos estabelecer o que é que a empresa irá perseguir em termos de objetivos, quer ambientais, quer sociais, portanto é essencial. Muitas vezes falamos mais no ambiente e mais na componente social, mas a Governance eu vejo quase como a base que faz com que seja tudo o resto possível, é no fundo potenciar a rentabilidade e a criação de valor para os stakeholders com base numa nova organização da empresa em termos de órgãos de decisão, órgãos de gestão, controle de riscos, transparência. A transição, de uma forma geral, temos apoios públicos e depois temos as linhas de financiamento do BPI. Existem apoios públicos específicos para o tema da Governance, no sentido que é investimentos em recursos humanos, mas a Governance é muito mais uma mudança interna que vai potenciar que os investimentos que vamos fazer nas alterações dos processos produtivos tenham sucesso. Ficando aqui um pouco a importância do ADS de acesso às parcerias, acho que é a melhor forma que as empresas têm de perceber como é que vão ultrapassar estas dificuldades e como é que se vão de facto preparar para os desafios que já existem e no fundo criar e potenciar o valor no longo prazo. Desafios é conseguirmos que a administração incorpore essa necessidade. Temos feito um trabalho de casa, nomeadamente ao nível de financiamento, portanto nós já temos um longo caminho feito, estamos a ter programas de saúde mental, já tivemos um programa de mindfulness, tivemos gestão de emoções, hoje vou ter à tarde terapia do riso, portanto também nos preocupamos com as pessoas, com o facto da pressão que existe, houve também uma conferência sobre parentalidade, como é que o trabalhador consegue gerir o ambiente familiar e o ambiente profissional, portanto são alguns exemplos do Blue Links. Nós já temos uma estrutura muito bem estabilizada, oleada e trabalhada no sentido de distribuição de responsabilidades, de distribuição de funções e claramente que estas questões mais externas que nos influenciam acabam por conseguir ser melhor absorvidas por essas equipas do que em empresas de outras características. Temos de ter uma cultura organizacional consolidada para conseguir que a mensagem passe para toda a gente ao mesmo nível e todos tenhamos o mesmo grau de preocupação. Nós iniciámos o caminho da certificação há 20 anos, há 8 anos atrás obtemos a tripla certificação, qualidade, higiene e segurança e saúde no trabalho, portanto isso é essencial para todas as equipas estarem motivadas e sensibilizadas às peças práticas. Tornamos-nos uma B Corporation em 2021, o nosso caminho vem desde a nossa gênese, sempre nos vimos como uma empresa cidadã e portanto com uma intervenção na área social e ambiental. Hoje fomos para além de sermos uma B Corp, somos uma Benefit Corporation e continuamos a ver da mesma forma. O que acontece é que se nós tivermos na gênese a nossa sustentabilidade, como é o caso da Portugal Green Travel, é fácil porque toda a nossa equipa está comprometida. Quando não temos, existem normas, existem checklists e existem parâmetros que podem ser avaliados e que são definidos muito claramente para as empresas quando vão para o mercado saberem exatamente com quem devem trabalhar e como é que devem trabalhar. Só assim é que nós garantimos na nossa cadeia de valor 100% de efetividade e que de facto seremos o melhor destino do mundo e o mais sustentável em 2030, que é um dos objetivos do Turismo em Portugal. Sustentabilidade é um mecanismo de criação de valor, não há um custo, é pensarmos no valor que é gerado a médio e longo prazo porque sustentabilidade vai gerar inovação, vai gerar novos negócios, vai gerar novos produtos e isso é uma oportunidade fantástica para as empresas. Financia-se através da forma como tem vindo a ser feito, com apoios a nível por parte da União Europeia, que estão depois os veículos e a operacionalização é feita através dos bancos. O Banco PPI tem uma série de mecanismos, uma série de linhas de financiamento que permitem que as empresas comecem a fazer essa jornada de transformação. Algumas já começaram há algum tempo, algumas estão a iniciar, é o objetivo também destas diferentes sessões que temos que têm vindo a ser desenvolvidas. As que ainda não iniciaram ainda vão há tempo para contribuir para que isso seja alcançado.